Neste episódio do De Malas Prontas, seguimos descobrindo os encantos de Setúbal, Portugal. Mas hoje, numa aventura em família. Então, vem comigo no Trips da Luba, que começa agora. A CIDADE NO BRASIL É um brasileiro aqui perdido em Portugal. Português com sangue de brasileiro. Coração de brasileiro. Miguel, da Rábida Love Sun, é quem nos guia nesta aventura. O Cremo Rosa até ficou estranhando. Estamos passando aonde, Miguel? Azeitão. Nas zonas mais nobres e mais bonitas aqui de Setúbal. A paisagem até a praia é de tirar o fôlego. Apenas 15 minutos de carro e chegamos nesta praia idílica para o nosso passeio de caiaque em família. E estamos prontos para mais uma aventura aqui na Rábida. Miguel, explica como é que vai ser o nosso programa, o nosso roteiro. É o seguinte, um dos mais bem-vindos a este paraíso. Um pequeno paraíso na terra. Ali temos o portinho da Rábida. Vamos em direção ali àquele forte amarelo. Ali naquela ponta ali, né? Exatamente. Ali naquele segmento de casas. Vamos cruzar o forte para a direita e vamos a uma praia selvagem que se chama Praia da Alportuxa. E esse é um passeio perfeito para fazer em família. Eu vou para as crianças, para qualquer idade. É tranquilo de fazer, né? É tranquilo, é tranquilo, porque esta praia é muito tranquila a nível de mar, não tem ondulação. A única coisa que pode chatear aqui é o vento, mas hoje está um dia impecável e estamos prontos para a aventura. Não vai haver problema nenhum. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos nessa? Vamos. Temos aqui uns coletezinhos. Botamos os coletes. Crianças põem os coletes. Chegamos! Chegamos! E depois desta aventura fantástica pelo Parque Natural Marinho da Rábida, o piquenique do Menos espera na praia. E depois desse passeio espetacular, temos um piquenique aqui organizado pelo hotel, nos esperando. Casa Palmela trouxe até vinho. E, obviamente, vamos fazer um brinde a esse dia maravilhoso. Muito obrigada. Vocês adoraram? Sim. Todo mundo curtiu? Então, um brinde. Obrigada, Miguel. Obrigada, Inês. Saúde! Brindinho! Um brinde à Rábida. Olha, um brinde à Rábida. E esse passeio é super... Eu recomendo, assim, tipo, nota um milhão. Não podem vir à Rábida e não fazer esse passeio de caiaque para ir numa praia privada e ainda ter um piquenique na volta. É a cereja no topo do bolo. É a cereja no topo do bolo. Não podia ser melhor. Muito obrigada. Um brinde. Saúde. E não percam o próximo episódio do De Malas Prontas, com mais aventuras em família por Portugal. Eu sou Luciana Quaresma e espero vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus